Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da Kings Barbecue, do Rei da Cutelaria e do Carvão IP. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é empresário, youtuber e um dos caras que mais manja de facas e afiação no Brasil. Ele que é o príncipe da cutelaria brasileira, Romeu Gataz Filho. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Romeu. Fala, Rodrigão. Pô, maravilha, velho. Com essa descrição acho que a gente encerra o papo por aqui, né? Mas é o filho do rei, mas é o neto do rei também, né? Neto do rei, isso aí, cara. A única pessoa que acho que estudou direitinho, porque todo mundo associa a imagem do meu pai, mas quem começou tudo foi meu avô, tá? Sem sombra de dúvida, nada, nada de rei da cutelaria existiria sem a figura de seu Edmond da Bibi Gataz, tá? Meu avô, que começou a loja com uma loja simples de ferramentas e utensílios. Na verdade, começou antes disso, quando ele veio do Líbano nos anos 50, ele começou indo de carro pelas cidades do interior de São Paulo, tá? Com uma cadernetinha. Mal sabia escrever, mas tinha essa noção de que precisava escutar o público, de fato, escutar os clientes dele, vendendo pequenas coisas, tá? Sei lá, cinto, chaveiro, um pouquinho de faca, alguma coisa. O que pediam, ele vinha em São Paulo, no centro de São Paulo, onde ele morava, pertinho da loja ali, de onde hoje é a loja, ia atender o interior de São Paulo como essa coisa que a gente chama de mascate, como essa profissão aí que a gente chama de mascate. Depois, em 59, ele montou uma loja sem nome, em 63, ele teve a brilhante ideia de... Ele perguntou para um dos amigos dele, né, qual que é... Ele falou, o que é isso que eu vendo? Ele falou, você mexe com cutelaria. E aí, ele falou, não, então beleza, é rei da cutelaria. Em 63, desde 63, de lá pra cá, muita coisa aconteceu, mas a gente tá aí seguindo os passos do meu avô, eu e meu pai, né? Que legal, cara, boa, vamos contar um pouco mais dessa história ao longo do papo e queria aproveitar, começar agradecendo também essa parceria que a gente teve esse mês aqui no podcast, foi muito legal, o rei da cutelaria é referência, já conhecia há bastante tempo e um prazer ter vocês aqui no podcast também. O prazer é nosso, falando de CNPJ pra CNPJ, eu vejo que assim, todas essas iniciativas, né, cara? Elas têm uma razão de ser, né? Elas são... Quando a gente une pessoas com os mesmos valores e bem dispostas, que eu vi que é o seu caso, a gente tem que apoiar mesmo e que isso perdure aí pelos séculos dos séculos, se Deus quiser. Legal, cara. A gente já bateu um papo aqui, eu já te apresentei, mas pra quem não te conhece, cara, como você se apresenta? Cara, eu me apresento como um apaixonado por pessoas, o pessoal acha que eu sou louco por faca, mas minha paixão verdadeira é ensinar, tá? Eu desde pequeno tinha vontade de ser professor e não sabia do que eu seria professor. Pra quem não sabe, aqui eu trabalhei na Fundação Getúlio Vargas como auxiliar da coordenação do processo editorial de dois livros, então tinham dois livros pra serem editados lá, eu manjava um pouco de inglês e na época eu fazia faculdade de Direito, tá? E como estagiário eu fui contratado lá pela GV. No meio disso, tá? Quando a gente tava quase, quase no final do projeto, meu pai falou, Romeu, é o seguinte, eu tô montando uma loja nova, tá? Eu já havia trabalhado na loja antes, mas aquele trabalho meio... Ah, cara, não tem o que fazer, vai pra loja. Era mais ou menos assim, né? Eu fazia faculdade e trabalhava com meu pai. Depois, quando eu encontrei esse estágio, ele chegou pra mim e falou, Romeu, eu vou montar a loja e daqui a três meses a loja vai estar pronta. Eu falei, pô, beleza, daqui a três meses dá tempo de eu ajeitar minhas coisas. Ele falou, mas não, mas eu preciso que você saia agora. E foi uma treta pra eu sair, saí da GV e lá eu ajudava nessa parte de edição de livros. Saí, foi uma briga, fiquei um pouco chateado e derrou. Um ano e dois meses a gente só conseguiu inaugurar a loja com um ano e meio depois de eu ter saído. Então meu pai de alguma forma me enganou pra eu sair do trabalho. Me enganou no super bom sentido, tá com o melhor das intenções, tá, Rodrigo? E quem tá ouvindo, não vai achar que me enganou até algum recentimento. Ele queria que eu saísse de lá, queria que eu voltasse pra empresa familiar, meio óbvio isso, mas eu tava bem encaixado ali, né? Aí, depois de um ano e meio a gente montou aquele espaço que o Rodrigo, inclusive, conheceu, que é no mesmo lugar da loja, só que na sobreloja a gente montou um espaço muito mais confortável. Eu costumo dizer que lá é o lugar onde todo mundo que gosta de cozinhar, seja o cara que gosta de fazer prato vegano, seja aquele cara que é, os americanos chamam de meat eater, que só come carne. Esses dois caras se encontram lá dentro e falam, pô, tô à vontade aqui. Então a gente une todas as tribos que são apaixonadas por cozinhar. Eu garanto que é o melhor lugar pra você comprar faca e utensílio de cozinha. Não tem no Brasil, não tem na América Latina. Já vi nos Estados Unidos, tá? Mas no conceito que a gente fez, eu não vi lugar nenhum, cara. Cara, e isso que você falou é muito real. Outro dia eu tava conversando com uma amiga vegana que fornece os produtos veganos pro restaurante nosso. Eu tava conversando com ela que a gente tá, a gente, eu e você, tava conversando e fechando a parceria pro podcast. Ela falou, ah, de onde que? Eu falei, ah, rei da cutelaria. Ela falou, ah, do... E falou o nome do seu pai completo, assim, porque em tudo tem o nome do seu pai. Ela falou, ah, eu compro tudo lá e não sei o quê. Mas assim, dela saber o nome inteiro, completo, entendeu? E eu achei isso fantástico, assim, de cara. Beleza, é uma pessoa que é cliente da loja e sabe o nome do dono, entendeu? Tipo, que não é um nome simples. Enfim, é um nome completo. O nome dela também é super complicado, talvez seja por isso. E eu achei sensacional, cara, ela falar isso. Mano, e aí, você tem uma relação de vida com a cozinha, assim? Quais são suas primeiras memórias, assim, com comida, com culinária? Cara, minha avó. Minha avó, mãe do meu pai, né? Ela fazia muito... Fazia, né? Ela faleceu esse ano. Fazia muita comida árabe, tá? E... Muita libanesa. E nossas... Minhas memórias foram criadas com os meus primos, em volta da mesa, e a gente comendo charutinho charutinho de folha de uva, chantinho de folha de repolho, kusamersh, que é a berinjela quibicru, a berinjela recheada, abobrinha recheada. Comida de aldeia libanesa. Minha relação com cozinha feita à mão é essa. E aí, depois, quando você sai, meio que sai de casa pra trabalhar, você acaba tendo uma relação com os restaurantes, né? E eu vou ser sincero, eu sou muito fiel a um restaurantezinho lá perto da loja, de comida libanesa, que eu vou lá todos os dias e como basicamente as mesmas coisas. Que legal. É aquele que um dia eu vi nos stories, você foi com o King, que eu falei... Com o King, isso. Isso. Que a gente vai junto. Que legal. Eu falei... É, então, o dia que eu fui aí não deu pra gente ir, mas eu fiquei curioso pra conhecer também, porque eu amo comida árabe, cara. E com facas? Qual que é a tua primeira lembrança, assim? Cara, afetivamente com canivete, tá? Até hoje eu sou meio aficionado com canivete, mas eu lembro claramente de um natal que a gente passou em Itu, tá num hotel lá em Itu com toda a família, e meu pai tinha um Swiss Champ, um Victorinox, um Swiss Champ vermelho, e ele montou uma espécie de um carrinho de rolemã pra mim. Eu tinha uns 5, 6 anos. E, cara, aquilo ali foi tipo uma salvação da minha vida, porque eu tinha ganhado o presente, né? E tava desmontado esse rolemã. Era um rolemã vermelho. Não era um rolemã, um rolemã. Essas engenhoca aqui, de criança, de carrinho, e pra você andar. Tipo uma mini bike, era uma mistura de skate com bike, um rolemã esquisitaço. Eu usei muito quando era criança. E eu lembro que, pô, eu tava meio frustrado, né? Todas as crianças estavam brincando, que tinham montado, era brinquedo de montar, e o meu era, pô, super carrinho. Aí meu pai falou, peraí, na minha bolsa eu tenho um canivete, um canivete Swiss Champ vermelho. Um Swiss Champ aqui pra mão. Ele falava assim, meu canivete suíço. E, porra, quando ele abriu, cara, o negócio brilhava pra mim, brilhava. E eu, a gente montou lá, eu consegui brincar, foi muito legal, e eu fiquei com essa ideia na cabeça de canivete suíço. Em 2017, quando eu voltei pra loja, assim, uma das marcas que a gente tava colocando, tá? Por uma questão burocrática, a gente não trabalhava com o Victorinox na época. Foi a Victorinox, então, foi a primeira marca que eu realmente assessorei do começo, e até hoje, a gente faz, hoje eu já gerei conteúdo pra eles. Afinal de ano, eles fizeram umas ações muito bacanas, e a gente é, modéstia à parte, um dos melhores no Brasil, um dos melhores clientes da Victorinox no Brasil hoje. E é com muito orgulho e com muito prazer que eu carrego essa memória aí do canivete suíço, cara. Minha relação com faca e com intensivo cortante começou com canivete. Cara, e legal você falar isso, eu fiquei pensando hoje cedo, na hora que eu tava pensando na nossa conversa e tal, e a minha também foi de canivete, assim, eu cresci no interior de São Paulo e indo pra sítio sempre, e era isso, sempre que o moleque chegava numa certa idade, mas era bem pequeno, assim. Meu avô me deu um... É, eu acho que muito antes, cara, se bobear com uns oito anos, por aí, cara, eu não sei com certeza, mas meu avô me deu um canivete, meu pai me deu um canivete, porque era isso, você vai descascar uma fruta, você vai cortar, você vai furar um negócio, você usava canivete na cinta o tempo inteiro, e aí na cidade eu andava de canivete também pra cima e pra baixo, né, cara? Era isso. Canivetão na cinta o tempo inteiro. Faz demais, cara. E aí você falou, então, que você contou um pouco da raiz, da origem da loja, e ela começou a existir mesmo como rei da cutelaria em 63. Já era naquele lugar? Sempre foi naquele lugar ou não? Sempre foi naquele lugar, meu avô chegou a pegar um pouquinho antes, cara, sei lá, no começo de 63, ele tinha um ponto na frente, mas era na mesma rua, literalmente na frente da loja. E eu acho que foi no final de 63 que ele mudou ali pra onde é hoje, e desde então a gente tá lá, cara. Que legal. E aí, como é que foi crescer nesse ambiente, cara? Você sempre quis trabalhar com isso, você falou que foi pra um outro caminho, ou acho que não era um sonho, talvez? Não, cara, claramente não era um sonho, porque assim, eu fui criado numa geração em que acho que todo mundo, nascido nos anos 80 e 90, buscou negar de alguma forma o que foi dado por herança. E quando eu falo isso, não tô falando com maldade, mas a gente quer seguir um caminho diferente dos nossos pais muitas vezes, né? A gente foi ensinado pra isso, foi educado pra isso. E no meu caso também, foi, ah, estuda, escolhe uma faculdade, segue essa faculdade aí, trabalha na área, tenha teus filhos e viva a tua vida. Era meio que isso que eu esperava pra mim, que os outros esperavam de mim, com exceção do meu pai, né, cara? E que sempre quis que eu tocasse a loja. Ele queria sossego, na verdade, né? Passar o bastão. É, passar o bastão, queria... Assim, eu vejo que depois que você vai entendendo um pouco, vai olhando um pouco pra história das pessoas. Você começa a ver que nessa metade da vida pra frente, quando você faz uns 50 anos, você começa a pensar em alguma coisa, uma coisa que chama legado, né? Você começa a pensar, pô, o que eu vou deixar, né? Depois que passa os 30, os 40, você fala, pô, o que que eu tô deixando? Tô trabalhando pra quem, né? Pra quê? Ah, só pra pagar conta? Pagar conta dá pra pagar conta de um monte de jeito, né? Então, minha visão é essa, eu acho que ele quis passar o legado, quis deixar o legado, está deixando, né? Claro, ainda tá super ativo pra mim, né? Porém, eu acredito, cara, que a gente tem muito que aprender com os nossos antepassados, com o que eles fizeram e o que eles deixaram, mas não pode deixar de ter um pezinho no futuro, né, cara? As coisas tão mudando, elas mudam numa velocidade anormal, gigantesca, né? E a gente tem que tá sempre atento, então, esse é meu papel de intermediário entre a tradição da minha família nesse meio e o que dá pra ser feito daqui pra frente. Por exemplo, essa gravação de podcast é algo inimaginável pro meu avô e pro meu pai. Imaginar que um programa de rádio, vai, se eu fosse explicar pra ele, explicaria como se fosse um programa de rádio, né? Mas visto por pessoas de um nicho específico, que é esse nicho de quem tá em volta do fogo. É muito engraçado isso, cara. Eu pego pensando e falo, cara, o que eu tô fazendo é esse papel de intermediário entre a tradição e a modernidade. Com certeza, cara, não? Absolutamente. E aí, quando que o cara da casa de ferreiro deixa de ser espeto de pau? Porque, assim, você podia trabalhar na loja de várias maneiras, na administração, vendendo e tal, mas aí você foi efetivamente se especializar em afiação, inclusive. E como é que foi isso? Cara, quando eu cheguei na loja, eu escutava muita coisa sobre faca, sobre gestão. Eu via inúmeras besteiras. Tipo, ah, não pode lavar a faca com água quente. Eu falava, pô, por quê? Ah, aço solíngem. Ah, esse aço pega fio, esse não pega. No popularzão, barriga era no balcão mesmo. E eu fiquei meio assim, né? Falava, cara, beleza, o cara tá falando isso, mas de onde que ele aprendeu? Ele herdou isso de onde? De onde ele escutou isso? De fato, de onde ele tirou essa ideia? Não é pra justificar a ideia, mas de onde? De onde veio? E aí eu fui estudar. Quando eu fui estudar, eu falei, cara, ninguém estudou isso de... não é que ninguém, mas poucas pessoas estudaram isso de fato. A maioria tá falando na orelhada, tá? E algumas orelhadas têm sentido, outras não têm, tá? Então, eu falei, cara, e se eu fizer um livro? E se eu, de alguma forma, e aí eu havia estudado um pouco de marketing, tá? Digital em 2000 e... 2017 mesmo, 2016 pra 2017, tá? Quando o marketing digital, a maior autoridade que tinha, o maior modelo de lançamento que existia era o Erico Rocha, tá? Do fórmula de lançamento. Não que ele hoje não seja, mas hoje tem outros players muito grandes e tem outras formas de se fazer infoprodutos. Mudou, as coisas mudaram, tá? No ano 2021, as coisas mudaram demais. Hoje tem microassinatura, hoje tem um mercado de afiliados muito grande. Pra quem não sabe o que eu tô falando, depois dá um... dá um Google aí em Erico Rocha, fórmula de lançamento, você vai entender. E eu, tendo estudado isso e tendo uma ideia de produto na mão, eu lancei o produto que foi meu livro, Os Fundamentos da Afriação. Inclusive, quem estiver escutando esse podcast, tá? E quiser o livro, eu vou dar de presente pra todos os ouvintes, tá? É só me chamar no directo do Instagram, arroba reidacotelaria. Isso eu não combinei com o Rodrigo, tá? É um presente meu, pra todo mundo tá ouvindo, pra poder entender um pouco mais do que eu tô falando aqui. Mas eu lancei esse produto, um livro sobre afiação, chama Os Fundamentos da Afiação, onde eu ensino a afiação em pedra, tá? Da maneira mais simples possível. Uma criança aprende, um senhor idoso aprende, um adulto churrasqueiro aprende, um vegano aprende, todo mundo aprende, tá? Então, foi basicamente assim que eu me especializei, como um infoprodutor, alguém que produz produtos de informação sobre o nicho que me foi dado, né? Sobre a afiação, que é o tema que a gente vem vendendo produtos desde 63. Show! Legal, cara! E aí, falando mais na prática, assim, da galera que sempre faz churrasco em casa, sempre tem umas facas ali do churrasco e tal, o que dá pra falar pra essa galera sobre facas, umas facas legais pra ter em casa, ter um kit básico, assim, alguma coisa? Rodrigo, com certeza, tá? A faca mais importante da cozinha... Eu gosto de fazer analogia com fotografia, tá? Mas a melhor câmera é aquela que tá na mão. A melhor faca é aquela que tá na mão também, tá? Ah, Romeu, mas eu posso ter uma faca com um baitaço? Pode. Você pode ter uma faca de 5, 10, 20 mil reais. Se ela não tiver na sua mão pra você usar, se você não tiver prática, se você não tiver intimidade, se o trabalho não fluir com ela, ela não vai ser uma boa faca. Então, antes de querer comprar, pensa no seguinte, quanto você usa? Use bastante a sua faca, adquira conhecimento, adquira experiência. Feito isso, tá? Eu posso falar que o melhor formato de faca é o chefe, tá? A faca do chefe, que é aquela faca que ela tem uma barriguinha, tá? Se você digitar no nosso site faca do chefe, você vai entender o que eu tô falando também, tá? A faca do chefe, ela é, ela vai resolver 8 em cada 10 problemas na cozinha. Seja cortar, picar, fatiar, seja legumes, carne, peixe, frango, o que você quiser, ela vai cortar, tá? O tamanho ideal, em geral, 8 em cada 10 pessoas vão usar uma faca do chefe de 8 polegadas, beleza? Se você quiser uma faca maior, vá pra 10 polegadas. Então, a faca que todo mundo tem que ter, gosta de cozinhar, gosta de churrasco, gosta de cozinha no geral, faca do chefe, beleza? É uma mais coringona assim, né? É o coringa da cozinha e assim, falando de marca, eu gosto muito de falar que é como se fosse carro. Tem cara que tem aquela baita BMW e o cara mata e morre pela BMW. É assim com algumas marcas, pode falar aqui, né, as marcas, né, Rodrigo? Pode, pode. Depois eu mando o boleto pra elas, então. Então, maravilha. Então, eu vou mandar o boleto pras marcas aí, mas vamos falar, tá? Aquele cara que fala da BMW, eu costumo comparar a BMW com a marca Zwilling, tá? É uma marca que basicamente todo mundo que cozinha conhece e é uma marca que tá no mundo. Quando eu falo tá no mundo, ela tem uma presença muito forte aqui no Brasil, tá? Com as facas, com os utensílios e é um grupo muito grande de marcas. É uma marca que fez um trabalho de branding muito grande, de presença de marca muito grande, então você vai sempre conhecer. É uma marca excelente, ela tem 290 anos de história, tá? Ela é de 1731 e as facas dela, as que são fabricadas na Alemanha, figuram entre as melhores facas do mundo, tá? Então, eu costumo falar que essa é a BMW. Todo mundo conhece, todo mundo quer ter, todo mundo acha bacana e quem tem que falar bem. Tem a Mercedes, tá? A Mercedes também é uma marca conhecida, só que ela vai, ela é uma marca um pouco mais nichada, às vezes. Eu sinto isso, tá? E quem, eu imagino que o público entenda um pouquinho de carro, mas a Mercedes seria a Wusthof. Escreve W-U-S-T-H-O-F, tá? Wusthof. E o pessoal na gringa chama de Wusthof, que é o jeitinho certo de falar. Mas o que que a Wusthof é? Ela quer ser uma marca tipicamente alemã. Ela tem facas excelentes, mas ela focou o branding dela, ela focou a presença de marca dela pra Europa. Enquanto a Zwilling foi pro mundo, a Wusthof foi pra Europa, em especial pra Alemanha. Então, ela marca uma marca orgulhosamente alemã. E a gente tem também a Vitorinox, que é aquela marca dos canivetes, só que depois de 2001, pra quem não sabe, essa história é bem interessante. O pessoal não pôde mais vender aqueles canivetes suíços nos aeroportos. Não sei quem vai tá ouvindo é do tempo que você comprava no aeroporto canivete suíço e levava, era um brinde meio que mundial, uma coisa meio típica, né, de viagem, você trazer um canivete suíço. Depois de 2001, por conta do 11 de setembro, eles acabaram proibindo a circulação de lâminas nos aeroportos. E aí, o que que a Vitorinox fez? Cara, ou a gente vai falir, porque esse é meu maior ponto de venda são os aeroportos, ou a gente vai mudar, transpor esse conhecimento que a gente tem em canivete pra outros produtos cortantes. E eles foram pras facas de cozinha. Lançaram uma linha, que é a Fibrox, que é uma linha muito conhecida, mas muito conhecida pelos churrasqueiros, assadores e companhia limitada, tá? Que é aquela linha de cabinho preto, injetado, parece a faca de açougue, só que ela tem cabo preto e é da Vitorinox. Sim, sim. Cara, essa faca é um estouro, tá? Ela é fantástica, ela é um belo... O pessoal em inglês tem esse termo bem bacana, work horse, né, working horse, um cavalo de trabalho. Uma faca pra pauleira, que você não vai se preocupar com ela, ela vai te servir, sabe? Uma faca bem leve, bem legal, vale a pena e tem um custo-benefício bacana. Então, a gente diz aí, essas três marcas, cara, você pegar uma faca do chefe, da Zwilling, feita na Alemanha, da Wusthof ou da Vitorinox, você tá muito bem servido e não é por anos. São décadas. A gente não tá acostumado, mas as facas, elas duram gerações. Elas foram feitas pra durar 30, 40 anos. A gente compra um celular hoje, um computador hoje, ele dura 4, 5 anos e a gente dá, graças a Deus. Mas não, faca é investimento pra vida toda. Legal, cara. E aí, de afiação, o que que dá pra ter em casa pra resolver, assim, pro cara que não vai ter três tipos de pedra, não sei o que, o que que dá pra resolver? Cara, o basicão é uma chaira, tá? Não dá pra pensar em faca sem chaira. Pensou comprar uma faca, vai ter que comprar uma chaira, cara, não adianta. Não dá pra fazer omelete sem quebrar ovo. Por quê? Porque o fio da faca, quando você tá usando ali, quando você tá trabalhando, ele... Acontecem várias coisas com ele. Ou ele é abradito, que a gente fala abradito, ele é lixado, ele perde por lixamento, vai? Por abrasão, que a gente chama. Ou ele rola pro lado. Nessas duas situações, você perde um pouquinho de fio, você tem que voltar ele com a chaira. Você tem que revigorar o fio da sua faca com a chaira. Então, pra você ter um uso ótimo, pra você otimizar o uso da sua faca, você tem que ter uma chaira e usar no dia a dia. Legal. E pedra, assim, rola até em casa? Rola, rola. É sugerido, né, Rodrigo? A gente tem uma pedra em casa. E a pedra que eu sugiro é uma combinada. Uma pedra que tem uma gramatura. Quando a gente fala gramatura, é um númerozinho que vai na pedra. Entre 100 e 400 de um lado. E uma gramatura, mil do outro. Você tendo isso aí, cara, resolviu tua vida. Tá garantido, assim. Eu vendo isso todos os dias. E eu nunca tive problema. O cara fala, puta, faltou alguma coisa. Eu tenho problema, vai ter, é um desafio. Às vezes o cara querer mais. Falar, pô, meu, beleza. Me deu uma performance boa, eu tô conseguindo afirma minha faca, mas eu quero mais. Aí, beleza. Aí você pode ir pra outras pedras. Pedras mais finas e até algumas pedras mais grossas. Mas, o básico que funciona é isso aí. E, claro, tá? O estrope de couro. Que, inclusive, tá? Vou falar o nome de uma outra marca. Você tava aí participando também, Rodrigo? Do OnlyFans Churrascada. A gente fez um esquema legal com eles pra ensinar a galera do churrasco a usar essa ferramenta legal. Não, claro, cara. Não, e foi super legal. Eu vi que tá no kit, né? Eu vou receber também. Eu gravei uma receita com eles. E, é, eu sempre falo, essa receita é complicado porque não dá pra eu mandar pra galera, né? É exclusiva pros assinantes. Mas eu vi que vem um estrope e uma pasta de afiação também do Rei da Cutelaria no kit, né? Exatamente. E esse estrope é uma ferramenta que a gente pegou emprestado dos barbeiros. É muito comum a gente ver o barbeiro usar esse assentador de navalha porque o fio da navalha é muito fino. A gente percebeu que usar o estrope pra afiação de faca de cozinha te dá uma alta performance sendo um baixo custo. Baixo custo de ferramenta e é muito fácil de fazer. Então, um baixo custo técnico aí. Então, se você quiser o basicão Chaira em ordem. Chaira e pedra. Se quiser um basicão incrementado Chaira, pedra e estrope. Ah, legal. O estrope vai no final, assim. O estrope é pra depois da afiação. Ele é pra você fazer um polimento e tirar as micro rebarbas do fio. Se tá aparecendo muito técnico vai lá pro meu livro. É só me pedir o link. Fala lá. Tava escutando você. Não é fogo, podcast. Eu quero o meu livro. Eu vou mandar o link do livro e você vai entender tudo que eu tô falando. Legal. E aí, às vezes, a galera acha que depois que afiou na pedra vou dar uma passada na Chaira aqui. Mas não é o ideal, né? Cara, não. Não. Por quê? Essa passada na Chaira ela tem que ser... Primeiro, tem que entender uma coisa. A proposta da Chaira é revigorar o fio quando ele já perdeu o vigor. Quando ele já perdeu um pouco da utilidade. Quando a faca já perdeu um pouco da performance. Quando ela tá ótima que é o caso da pedra acabou. Você não precisa passar na Chaira. Você vai tá revigorando o quê? Se ela já tá perfeita. Ela tem que sair da pedra bem. Tem essa questão conceitual. E segundo se você terminou a fiação na pedra e erra a mão na Chaira você pode acabar com o seu trabalho. Então por duas razões assim claríssimas não se deve passar a faca na na Chaira depois da afiação. Boa. Legal, cara. E aí eu tava lembrando de novo dessa história de sítio canivete e tal lembrei que lá se afiava tudo muito no esmeril, né? E quando a galera tem faca vou levar pra afiar as coisas alicate, não sei o que leva em chaveiro e tal normalmente a galera afia no esmeril rola? É muito prejudicial? Qual que é do esmeril? Cara primeiro o esmeril ele é uma pedra que roda as pessoas têm que entender primeiro o que que é a coisa, né? Perguntar o que que é a coisa pra poder ver se funciona ou não. Então entende se eu passar numa pedra sem água e que roda a muitas rotações por minuto eu vou ter o que? Um desgaste muito maior. Se eu passar ainda a lateral da faca que é o que o pessoal fala no interior vazar a faca eu vou comer a lateral da faca e a parte do fio primeiro esteticamente fica horrível fica tudo arriscada e segundo o que eu tenho que afiar no primeiro momento é o fio vazar a faca é um outro estágio assim coisa de 10 anos de uso então não vale a pena você entregar a sua faca legal que você gosta que você tem um apreço pro cara bagunçar com ela esteticamente e fazer um trabalho fazer um meio trabalho beleza respeito todos os afiadores que passam na rua suviando que usam o esmeril pras facas mais simples beleza quer usar as facas de baratinhas pode fazer o serviço do cara continua tá tudo certo mas tá pra uma faca bacana ela merece um tratamento bacana de novo voltando na loja do carro você não vai dar sua BMW pra um mecânico qualquer você vai dar um mecânico de confiança é a mesma coisa com a faca legal e aí pra quem é mais aprofundado no negócio não tem limite né tem muitos tipos de aço modelos formatos tem faca pra tudo né sim é um mercado absolutamente infinito tá é um mercado que assim eu vejo começou a onda do damasco né no Brasil chegou no Brasil a onda do damasco cara a gente tem uma infinidade de padrões de facas em aço damasco a gente tem uma infinidade de modelos a gente tem uma infinidade de formatos é é uma coisa que eles realmente não param de inventar mas o damasco também não é só beleza né cara é mais beleza do que funcionalidade tá é mais uma questão estética porque a indústria hoje chegou num nível de usinagem num nível de fabricação numa qualidade que hoje você pega uma faca de aço inox tá de aço inoxidável e ela pode atingir uma dureza assim que antigamente você não conseguia encontrar então não tem muita desculpa pra falar não porque o inox o carbono é mais duro eles tem qualidades de aço inox qualidades de aço carbono e qualidades de aço damasco tá mas é é uma questão estética tá qual que é a ideia do damasco é mais estética do que funcional mas vou explicar pra você agora você vai entender perfeitamente o porquê disso se uma faca fica muito dura ela fica quebradiça e se ela fica muito mole ela não pega o fio qual que é a ideia rudimentar aqui do damasco eu unir um aço mais mole com um aço mais duro pra pegar a parte boa da dureza da faca e ela não ficar quebradiça então ela ter uma boa retenção de fio e conseguir ter a tenacidade a maleabilidade legal e aí mas mas o damasco tem o lance de ser artesanal também ou hoje também não é só isso não ó vou te falar existe o damasco industrializado mas todo o damasco ele dá muito trabalho pra fazer seja de um cara que faz sozinho tipo ele batendo lá marreta bigorna forno forja tudo seja uma indústria porque a parte de acabamento e a parte de confecção não dá pra ser tão rapidinha quanto quanto uma faca com um aço só né legal cara e pro teu uso assim o que que você imagina você tenha várias coisas mas assim o que que você gosta de ter o que que você gosta de usar levar pros lugares você vai num churrasco na casa de um amigo assim qual que é o teu setup digamos assim vamos lá cara meu setup é uma Zwilling Pro por quê eu sou muito ligado em design tá ela tem um negócio chamado Pro Touch Booster é é um espaço que você consegue colocar seu dedo e se você segura a faca pinçando você consegue fazer o seguinte você consegue pinçar e não ter aquele calo de cozinheiro no meio do dedo isso é um avanço absurdo e ela foi desenhada por um designer chamado Mateu Tum ele já desenhou peças pra Gucci pra Prada é um cara absurdo o desenho dela é absolutamente chamativo fantástico você olha você não dá nada mas quando você se atenta aos detalhes você paga um pau pra faca então uma Zwilling Pro aço convencional tá cara aço inoxidável é o Zwilling Special Formula Steel e uma Global G2 qual que é a Global G2 a Global G2 é uma das facas mais vendidas nos Estados Unidos que é uma faca dessa marca japonesa chama Global eu esqueci de falar das facas japonesas esqueci não né eu acabei dando um enfoque pra Europa e não falei das marcas japonesas mas o cutelário japonês é um mundo a parte absurdo vale muito a pena falando aqui de marca Global Shun Miyabi Mikusta são marcas pra tirar o chapéu Todiro também mas a minha Global G2 é a faca que o Anthony Bourdain cita no livro dele eu esqueci o nome do livro mas ele citou e fez com que o com que a faca com que as vendas dessa faca aumentassem muito e ela se liga muito a história do Minotsushida que é o fundador da Global ele fundou a Global com quase 60 anos é um cara que é um exemplo de empreendedorismo de mais idade a gente acha que a gente tem que atingir sucesso antes dos 30 o cara aos 60 montou uma cutelaria que é líder no mundo e também ganhou uns prêmios de design Red Dot Awards é um prêmio gringo muito top de design é uma faca fantástica Global G2 então de faca do chefe é isso ainda estou ensaiando para pegar uma Vustoff Icon para fazer um kit completaço e tenho também a palpa toda obra que eu já emprestei para churrasqueiro para caramba que é a linha Fibrox da Vitrinox por enquanto são essas três na luta para pegar uma Vustoff Icon um dia você chega lá vou te apresentar tem várias na loja só que o que acontece é um dilema né Rodrigo cara eu vou tirar uma peça de circulação uma peça que eu poderia estar vendendo para um para pegar para mim sendo que eu nem cozinho tanto assim é verdade tem essa do uso também né eu prefiro eu prefiro cara deixar para quem cozinha de verdade fazer uma arte né em vez de eu ficar lá paradinha afiar de vez em quando emprestar para um para outro legal cara e aí recentemente você começou a fazer vídeos no YouTube da loja com conteúdos conteúdos super legais de afiação de uso do equipamento umas dicas bem legais e como é que tem sido gravar como é que tem sido o retorno da galera e até o objetivo desses vídeos cara cara para mim eu me arrependo de não não me arrependo vai mas eu poderia ter começado antes tá falando aqui bem de uma plataforma o YouTube é fantástico o YouTube no longo prazo ele remunera quem se esforce e quem acerta e não tem aquele algoritmo tão tão delicado quanto de algumas outras redes sociais aí então eu adoro o YouTube por duas razões por essa razão do algoritmo e pela segunda razão que é incrível que é uma razão que a gente a gente tá nesse podcast aqui você tem tempo com quem tá interessado não adianta nada eu gravar um videozinho de 30 segundos pra um cara que tá interessado 30 segundos vai ser pouco agora se eu tiver 10 minutos com ele eu posso mostrar exatamente aquilo que ele quer é a mesma coisa aqui se a gente tivesse 5 minutos pra falar cara eu resumi metade da converse ponto nem metade uma quantidade mínima de informação sim e aí cara lá no YouTube eu tenho tempo com o cara tem uma é justo quando eu acerto no tema quando eu acerto na thumb quando eu acerto no design quando eu acerto em tudo eu tenho view tenho alcance então tá sendo muito gratificante agora a treta de gravar é aquela treta assim normal do produtor de conteúdo né ter ideia então a questão da criatividade escutar o público responder comentário tudo isso dá um trabalho a gente tem que começar a encarar essas coisas como trabalho e o YouTuber cara só falta daqui a pouco ter carteira assinada né tá ganhando mais que gente com carteira assinada então é um trabalho eu encaro muito como um trabalho eu tenho uma meta e eu busco me dividir bem meu tempo no geral cara uma coisa que que eu quero aproveitar esse espaço pra incentivar se você tem um projeto aí de começar um podcast começar um um canal no YouTube começar uma página no Instagram começa com o que você tem eu ensaiei eu adoro fotografia eu ensaiei pra começar tenho equipamento pra caramba Rodrigo sabe tenho estudo de podcast tem um monte de coisa cara comecei com meu celular no YouTube e os e os vídeos bem gravados com meu celular tem resolvido muita coisa não precisa ser celular top foco no conteúdo naquilo que você sabe naquilo que você sabe busque entender a plataforma com aquilo que você tem começar a produzir pra daí fazer um upgrade de equipamento não é o equipamento que faz o produtor de conteúdo não é o equipamento que faz sucesso é você focado naquilo que você quer tendo entendido o teu nicho tendo atinado pro problema que você quer resolver e indo resolvê-lo maravilha isso aí cara e agora o que você imagina ou o que você planeja pro futuro o futuro da loja você falou que é que você faz essa conexão entre a tradição e a modernidade e tal já estamos aí já estamos falando do canal no YouTube e tudo mais o que você imagina ou o que você planeja pro futuro cara cara eu vejo a gente tá muito focado em um em um ambiente só a gente tá no centro de São Paulo eu tenho não vou falar que é um desejo se tornou um desejo de ir pra outras cidades tá Rio é um lugar que a gente estuda tá uma expansão física mesmo porque a fórmula de loja a gente já pegou a gente já entendeu como se vendeu eu quis vender mas a gente tá focado no centro da cidade de São Paulo eu quero que alguém possa tá ir num rei da clareta a experiência que você Rodrigo teve que sua amiga que você comentou lá teve é alguém cara lá do nordeste ter essa experiência de uma loja física assim então tá aí uma ideia embrionária ainda mas de uma expansão física tá meu desejo virou meu desejo não era eu queria eu queria só expansão digital talvez por preguiça talvez por ser da minha geração mas eu vejo que tem espaço e vale a pena ter uma loja física em cada estado do Brasil que legal mas foi você que implantou a loja virtual ou não implantar não quem começou com o site foi uma minha prima que já não trabalha mais conosco hoje ela tá na China trabalhando com resolvendo os business dela se ela escutar isso aí um beijo Camila e depois teve o meu primo Edmon mesmo nome do meu avô também deu uma continuidade hoje ele mexe com musculação ele é gerente na integral médica mexe com marketing lá e cá estou eu eu peguei meio que o barco no meio do rio mas essa parte de redes sociais o Instagram quando eu cheguei tinha 600 seguidores e umas fotos de fundo branco mas quem começou quem começou o site foram os meus primos meu pai teve a ideia nosso site institucional mais antigo que o Google meu pai já tinha a ideia de ter um site institucional na época que o Google nem existia então assim culpa do meu pai pelas mãos dos meus primos e cá estou eu cuidando das redes sociais e tocando esse legado vai legal cara legal e aí a gente estava falando muito de de qualidade de equipamento muito de de excelência tal eu sempre falo aqui pra galera que nos ouve se você quer o melhor equipamento de defumação pro seu churrasco ou pro seu negócio procura a Kings Barbecue que é a maior e melhor empresa de smokers do Brasil eles vão te ajudar na escolha do equipamento que se encaixa melhor na sua necessidade seja pra surpreender os amigos do seu churrasco ou pra conquistar mesmo o cliente do seu negócio chama lá no arroba kings underline barbecue e fecha com o certo Romeu cara qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que você acha que teria feito toda a diferença cara cara começa rápido se alguém tivesse falado pra mim cara começa rápido o canal no youtube então assim não tenha pressa pra acertar tenha pressa pra começar esse é nosso lema na empresa então a gente sempre tá fazendo alguma coisa nova então cara apareceu um evento começa faz pequeno tá se eu puder resumir numa frase começa pequeno pensa grande e cresce rápido vulgo só vai vulgo só vai cara porque eu vejo que é uma coisa também da nossa geração Rodrigo né a gente ficar tendo muita ideia cara muita muita ideia é meio natural do ser humano mas acho que na nossa geração pelo tanto de informação que a gente recebe a gente acaba a cada cada dia tendo uma ideia nova só que a gente não executa nada não é verdade cara não adianta você ser bom de ideia cara o FFogo só existe com parceiro tipo a King tipo o rei da cotidaria porque você tirou essa ideia do papel com o que você tinha com o microfone que você tinha com o computador que você tinha e aí o cara que já pensou em fazer um podcast churrasco no teu nicho tá pra trás né porque não começou se você começou você tá na frente então gente tira qualquer coisa do papel quer aprender a cozinhar não sabe fazer um churrasco pô compra o curso e faz o curso ah pô preciso preciso comprar o pitch mas não tenho grana escuta isso direto direto cara faz o seguinte conversa lá chama o arroba lá da da Kings fala cara eu não tenho grana o que dá pra gente fazer consegue parcelar conseguir pagar você por mês posso deixar meu documento e pagar você por mês sempre dá um jeito começa rápido e assim saiba que você não vai acertar de primeira uma vez você pode acertar de primeira mas você não vai acertar de primeira toda vez você vai errar vai falhar parceria quantas vezes quem tá no mercado já não sofreu com um parceiro ou com a ideia sei lá sua ideia às vezes não tá validada e passa pra outra e continua fazendo movimento gera movimento e o erro faz parte erro é aprendizado né cara exatamente cara eu sigo um cara eu fiz alguns cursos dele um cara meio polêmico mas uma vez ele abriu num curso quantos produtos dele deram errado foram 23 errados 23 infoprodutos errados pra 3 darem certo mas os 3 que deram certo compensaram fizeram ele faturar o que ele ia faturar com esses 23 se eles tivessem dado se a gente fizesse uma média aí teria dado certo né então para de pensar e começar a agir tá certo cara viu a gente tem aqui um quadro que chama lenha na fogueira onde teoricamente a gente fala de polêmica vamos lá Romeu cutelo no churrasco serve mais pra tirar foto ou mais pra virar tatuagem ah cara os dois né que é tirar foto porque assim no churrasco cutelo em geral você vai usar pra carne crua no açougue mas você compra a carne no bifinho já feito e vai bater nela com cutelo você vai amassar então assim entende o porquê que você está usando uma ferramenta o cutelo é uma ferramenta pra impacto pra cortar osso e articulação você vai cortar osso e articulação no churrasco então não precisa usar é meio polêmico isso mas aí ah existe o cutelo sério do Almazan Kitchen daqueles caras brabo lá da Turquia que usa aquilo é uma faca aquilo não é um cutelo aquilo é uma faca em formato num formato que faz alusão a um cutelo mas cutelo é mais pra tirar foto de tatu fica bem legal tatuagem de cutelo e foto de cutelo é não eu falo brincando eu tenho tatuagem de cutelo também então eu falo com lugar de fala lugar de fala exatamente mas é mais brincadeira é porque a galera gosta a faca é mais brutona a galera gosta de usar pra tirar foto mas realmente cada faca tem a sua função mesmo né legal e aí chegamos a nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta Romeu o que o fogo significa pra você cara fogo pra mim é reunião né cara você tá em volta de uma cara todos os elementos a gente tem essa conexão engraçada com os quatro elementos se você for estudar simbólica você vai ver que o fogo ele é o quente e seco né se a gente fizer um quadrado quente e seco da fogo né a reunião desses dois esses dois me fugiu o nome mas não são elementos esses dois tipos daquilo que é quente e simbolicamente é o inverso né ele afasta o fogo afasta e ele expande é expansão e esse afastamento mas eu vejo que pro mundo humano se a gente não tivesse dominado o fogo a gente não iria ter se reunido foi o domínio do fogo e da faca que fez com que a humanidade chegasse onde chegou se a gente não tivesse aprendido a controlar o fogo e a usar o utensílios cortantes a faca foi a primeira ferramenta inteligente do homem e o fogo foi o primeiro elemento dominado do homem que a gente teve total controle então se a gente for parar pra pensar o fogo e a faca são tudo pra nós a humanidade sensacional cara e aí você não é cozinheiro enfim de profissão mas tem alguma receita ou de repente uma dica ou um truque pode ser de afiação alguma coisa do tipo pra passar pra galera que ouve a gente agora cara além do livro além do livro eu acredito que se eu puder dar um mote aqui pra vocês é usem a chaira usem bastante a chaira essa é a dica muita gente acha que a faca não tá afiada porque você não sabe usar direito a chaira aprende a usar direito a chaira e toca a sua vida porque ela vai te salvar de você ter que desgastar prematuramente sua faca e vai fazer com que seu ritual de cozinha flua muito melhor e usa tipo deu uma cortada cortou umas coisas e tal dá uma passadinha na chaira exatamente sentiu que a faca não tá respondendo manda bala nela na chaira antes de ir pra pele legal e cara tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir ler ou visitar além da loja na sobreloja do rei da cutelaria cara se você quiser ter um assim conhecimento bacana sobre esse mundo do churrasco o documentário tá em espanhol chama todo sobre elasado acho que você já deve ter assistido Rodrigo tá na netflix ou estava tá é um cara que meu gênero preferido é documentário então eu realmente gosto muito eu raramente assisto filme de ficção ou não ficção é sempre documentário mesmo é cara esse documentário ele faz um recorrido histórico do churrasco na argentina uruguai na região dos gauchos ali indo pra são paulo ele vai algumas casas uma casa em são paulo bem famosa bem tradicional vale muito a pena todo sobre elasado é sensacional cara e algumas pessoas já indicaram aqui também mas é um um baita documentário romeu quem quiser te achar achar a loja nas redes sociais youtube canal tudo mais por onde procura vocês cara arroba rei da cutelaria tá ali é o começo de tudo se você já for mais pra frente quiser me ajudar a bater minha meta de 100 mil milhão de seguidores de inscritos no youtube que é o meu foco agora tá claro o instagram roda bem é legal pra caramba a gente consegue conversar interagir mas tô tô na caixinha do youtube cara é vai lá youtube.com youtube.com barra rei da cutelaria e é legal pra galera ver porque tem vários conteúdos legais várias dicas e é legal beleza você galera vai te mandar mensagem vai pedir o o livro de afiação mas ali você consegue ver né cara você consegue ver a coisa acontecendo exatamente e sempre uma dica que eu dou cara seja um cara chato tá seja aquele cara chato de pedir as coisas mesmo na internet ela é uma rede social usa o espaço que você tem pra ser chato de falar cara eu quero então chega no rodrigo e fala assim eu quero fulano de tal no teu podcast se 100 pessoas fizerem isso e ele mandar o print pro cara duvido que o cara não topa então seja um cara chato comigo eu quero que você fale dessa faca isso isso e aquilo foram esses caras chatos que me colocaram onde eu tô então não tenha vergonha de falar acho que essa vergonha que a gente tem as vezes de pô vou tá incomodando o cara o cara tava fazendo trabalho dele não todo mundo trabalha com o público nas redes sociais precisa do feedback de vocês sensacional cara então o nosso instagram é o arroba é fogo pod o meu é arroba rodrigo peters underline e você já sabe pega o link desse podcast pega o link do instagram tal manda pra aquele seu amigo que tá com as facas tudo cega fala pra ele pedir também o livro pro romeu e aí vamos fazer esse negócio acontecer cara primeiro brigadão mais uma vez pela parceria foi um grande prazer ter o rei da cutelaria aqui com a gente e um grande prazer falar contigo também trazer essa história essa história da loja que é de décadas e que é uma baita referência no mercado no Brasil e a tua história que tá também atrelada tá dando continuidade a todo esse trabalho rodrigão eu que agradeço cara agradeço todo mundo que tá escutando que escutou precisando de qualquer coisa conta comigo pode vir pode todo mundo vir na loja tomar um café tá e rodrigão parabéns de verdade pela iniciativa cara paga um pau pro teu projeto e o que você precisar pode contar com a gente boa muito obrigado cara obrigado mesmo agradecer também a king's barbecue e ao carvão ip nossos parceiros também e ao rei da cutelaria e ao rei da cutelaria claro e a todo mundo que nos ouve toda semana semana que vem tem mais valeu tchau mano